Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, porque eu sei que tem gente que madruga também assistindo esses lindos trabalhinhos, né? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como saber se essa rosa do deserto é simples ou como saber se ela é dobrada. Dobrada, dobrada, o botãozinho nasce assim, olha, dobrada, bem cheinho, cheinho, cheinho e cheio de dobrinhas. Já a rosa do deserto, simples, a florzinha simples, ela é muito fininha e alongada. Vou mostrar pra vocês, olha só, ela é simples, aquela rosa do deserto, ela é simples. E alongada. E só tem uma dobrinha assim, né? Diferente dessa daqui. Olha só, gente, que lindeza. Olha só, essa daqui é um flor simples, como dá pra vocês verem. E olha o botãozinho nela. Então é isso, pessoal, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham adquirido um pouco desse conhecimento, tá bom? Então, é sempre um prazer, prazer, conhecimentos sobre essas lindezas que é a rosa do deserto. Então, é assim. Elas estão lindas. Todas as minhas rosas do deserto estão florindo, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.